Presidente, colegas vereadores, instituto, presidente, imprensa, internautas, quero rapidamente esclarecer aqui a iniciativa do presidente vereador Nilson, que nós tivemos aqui um estagiário que foi efetivado nas suas funções, e o presidente teve a iniciativa de abrir, então, mais uma vaga de estagiário, o que é importante na nossa cidade, porque nós temos diversos estudantes de nível universitário que buscam a inserção no mercado do trabalho, outro dia até nas redes sociais eu vi um desabafo de uma jovem que dizia que todo local que ela ia pedir emprego, eles pediam experiência. Como é que ela ia ter experiência se ela não tivesse a primeira oportunidade? Então, presidente, louvava a iniciativa de abrir mais uma vaga, mais uma oportunidade para o estudante da nossa cidade ter uma oportunidade do seu primeiro emprego, tivemos aqui uma experiência importante da efetivação de uma dessas estagiárias que se formou e presta serviços aqui agora à Câmara Municipal, já como bacharel em administração. que ainda não pudéssemos ofertar mais vagas, mas é o que cabe, parabenizar hoje o Cinei, que fez, teve a iniciativa de iniciar, de dar essa oportunidade também a outros jovens, e que o presidente vereador Nilson agora amplie as vagas aqui, então mais um jovem na nossa cidade terá a oportunidade do seu primeiro emprego. Então, para isso é importante destacar que foi, não é que aumentou o salário e diminuiu a hora não, é que ele teve a sua carga horária reduzida e dentro dessa redução que a lei de estágio permite aos estudantes, que foi adequado também para que ele tivesse um rendimento que possa ajudar nos seus estudos. Eu quero parabenizar aqui a iniciativa do presidente.